Música Fala galera rapaziada, tudo bem com vocês? Do contra aqui em mais um vídeo no canal Gameologos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Pois postamos vídeo aqui diariamente Então já ativa o sininho E já deixa aquele like que nos ajuda bastante Então galera, após aí o blog Console Variations ter publicado uma imagem no Facebook Que recebeu aí muita atenção e despertou a curiosidade de muita gente Sobre um estoque aí de muitos consoles antigos Eles foram atrás da origem das imagens E procuraram a resposta de onde essas imagens vieram Aliás eu vou deixar aí o link da matéria na descrição desse vídeo E a pergunta era De onde diabos conseguiram tantos consoles? E o que eles vão fazer com esses consoles? E a resposta é o seguinte Radio Stock Que se trata de uma empresa japonesa fundada por Yutaka Ishi em 1998 E é especializada em liquidação de ativos de empresas falidas O que inclui a eliminação e reciclagem de material desnecessário do inventário De atacadistas e lojas fechadas Eles não compram exclusivamente todos os consoles que vêm e revendem como estão Ao invés disso eles pegam os aparelhos, conserta, fazem limpeza e revendem em um estado bem melhor E alguns consoles ainda vêm equipados com as modificações na parte de audio e vídeo Como a maioria dos Mega Drives né Eles implementam aí uma saída de vídeo componente com maior fidelidade Com esse mod nos consoles retro é possível ter uma qualidade de imagem bem melhor nas TVs modernas A principal missão aí da empresa Radio Stock é tornar os jogos retro mais facilmente acessíveis ao mercado de consumidores Os funcionários da Radio Stock estão recuperando gerações descontinuadas E consoles de jogos e equipamentos deixados aí de lado Claro, remodelando o hardware e reintroduzindo-o no mercado consumidor Bem galera, se você se interessou aí por algum dos itens da imagem Vou deixar o site aí da empresa Pra você tá dando uma olhada e quem sabe até comprar alguma coisa E se comprar, fala aí pra gente aí o que você deseja comprar Ah, se eu tivesse dinheiro com certeza eu ia pegar um apanhado de coisa aí E aí, o que você achou da Radio Stock? Realmente é uma empresa que merece todo o nosso apoio e admiração E quem sabe aí também que a gente vire consumidor dela Então é isso galera, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Se gostou não esqueça de deixar um gostei Então é isso, somos mais do que gamers, somos gaminólogos Até o próximo vídeo, falou, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho